Para onde será que ele foi? Se preparar para a missão que tem pela frente. Enquanto Messias enfrenta sua aprovação no deserto. Toda grande obra primeiro precisa ser testada. Jerusalém está perto de explodir em novos conflitos. Pilato chegou. Creio que teremos problemas. O novo governador entrou na cidade trazendo estandartes com figuras de águia e do rosto do imperador. Isso é uma provocação. Mais um que ignora as leis de Deus. A chegada do novo enviado de Roma desperta a revolta dos judeus. Ninguém ouse me afrontar. Jesus.